Então pessoal, nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal. Após a manifestação dos caminhoneiros, para a gente saber como que andam as rodovias federais aqui da nossa região. E quem vai explicar melhor para a gente é o Inspetor Moisés. Inspetor, como é que está o fluxo de veículos após o fim dessa paralisação dos caminhoneiros? É, olha, após a movimentação dos caminhoneiros, o fluxo volta ao normal. Então hoje nós já temos, desde a saída, desde o final do movimento, já foi se normalizando aos poucos, e nós vemos agora que está praticamente normal. Então o fluxo volta aos veículos de carga, que são a grande maioria que trafegam pela região. O que nós temos ainda, não temos nenhum ponto de bloqueio aqui na região, todos foram liberados e não há mais nenhum bloqueio. O que nós vemos, alguns postos ainda das margens de rodovia, que devido ao desabastecimento, nós temos aí alguns postos aqui na região que tem muito movimento de veículos de passeio, exatamente onde chega combustível. Nós temos até isso na rodovia, nós temos aí filas de veículos de passeio, aqui no posto Trevo e no outro posto mais próximo à ponte do Rio Claro, é uma quantidade grande de veículos de passeio procurando abastecimento. Mas no mais, quanto ao fluxo de veículo, ele está normal, sem nenhum problema. Então mais cuidado ainda, né, inspetor? Redobrado, porque antes não tinha esse fluxo de caminhão e agora está bem tenso. Exato, agora o movimento voltou, a atenção deve ser redobrada, muitas pessoas ficaram muito tempo paradas e querem tirar esse atraso, querem diminuir esse prejuízo e isso acaba tornando a viagem perigosa. Então a recomendação que nós temos é que o cuidado seja total, que a prudência seja total, para que nenhum acidente aconteça, nenhuma tragédia venha a acontecer, em virtude da pressa do condutor em querer tirar esse prejuízo que ele teve aí nesses dias de paralisação. Mais uma vez, né, mostrando aí o excelente trabalho da PRF, principalmente, né, nesses dez dias de protesto dos caminhoneiros, em que a PRF levou, manejou excelentemente essa manifestação. Na realidade, todas as forças de segurança tiveram um papel primordial nesse evento. Então nós tivemos a participação do Exército, da Polícia Militar, da PRF, Polícia Federal, todos eles estiveram ativos nesse trabalho. Então é um trabalho árduo, trabalhoso, muito bilindroso, porque qualquer atitude mal pensada pode causar um problema que depois não tenha o controle dessa situação. Então, graças a Deus, tanto por parte dos manifestantes, como por parte das forças de segurança, não houve nenhum problema, conseguiu-se manter, controlar esse movimento e terminar ele sem grandes problemas. É evidente que ele traz uma consequência e nós estamos vendo isso aí, o desabastecimento, a falta de mercadoria, falta de combustível. Mas, diante do tamanho do movimento, nós vemos que não houve nenhum transtorno, nenhuma grande ocorrência em virtude desse movimento. Tá certo, espetor. Agora, para finalizar, a gente tem a Ex-Paja, né? Tem ali aquele percurso entre a cidade até o Parque de Exposição. E a gente viu aí que aumentou os dias de pecuária, né? E o que dizer para o pessoal que acha que pode chegar lá, tomar uma cervejinha, ir embora que não vai acontecer nada? Olha, a polícia está fiscalizando, mesmo com deficiência, mesmo com dificuldade. Nós tivemos que cancelar uma convocação extra que nós tínhamos com o pessoal da superintendência em virtude exatamente desse movimento. Então, nós estamos aí com o nosso efetivo, trabalhando em escalas de reforço para que a gente tenha condição de policiar esse trecho durante essa exposição. E esperamos contar também com a colaboração das pessoas que ali vão, né? Evitar beber e dirigir, evitar qualquer imprudência que venha causar alguma ocorrência. Então, nós contamos com a consciência de quem vai, de quem vai até o local, de quem vai até aquela festividade. E a polícia está trabalhando, ele está fiscalizando e vai continuar durante toda a exposição. Havendo a possibilidade de reforço, nós receberemos o reforço da superintendência exatamente para finalizar essa espaja ali naquela região do 158. Qual o dica, então, do inspetor para quem está em casa e vai para a festa e quer lá ingerir bebida alcoólica? Se for dirigir, não beba. Então, procure de táxi, chame Uber, chame mototáxi, vá de ônibus, mas não dirija após ingerir bebida alcoólica. Essa é a recomendação que nós fazemos. A PRF estará lá, está fiscalizando, fará toda a fiscalização. O rigor necessário será aplicado àquele que infringir qualquer norma. A PRF estará lá, está fiscalizando, fará toda a fiscalização.